15 horas Givanildo Costa Comunicando A terra veio uma nova luz Uma luz santa do Santo Deus Evanece-se todo o mistério Sob a força do Evangelho Agora as portas de bronze Do cárcere Que guardava a sombra da ignorância Caem ruidosamente Só lhes resta um grão de pó Fora as trevas Tudo fica claro Da força da fluorescente Língua e esperanto A palavra do eterno Mestre Recebeu uma nova vida Todos os povos agora Verão com clareza Agradecerão ao bom Deus E em grandes multidões Se reunirão Para o novo canto A nova luz vem da terra A luz sagrada do Santo Dio Descubra tudo o mistério Sob a força do Evangelho Não as portas de bronze Do cárcere E entre tantas ombres Del Né Tzio Falas brui restas nur polver Por malumo Por malumo Hela Estas Tio Viva nova Nun recebis Vorto Dele Terra Mastro Ela Forto Dela flora Língua Esperanto Nun popolui Tio Tio Vidos clare Dion Bonam Dankos Cai Grandere Colectidios Por la nova Canto Nova luz Mensagem mediúnica Enviada pelo espírito desencarnado Abel Gomes Recebido pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier Curtido no livro A língua que veio do céu De diversos autores desencarnados Em português Esperanto Está entrando no ar Esperanto A língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa Yes Bonantagla Vitio Que as cultas Vem Minha cara Cláudio Tio Vem Compreende Minha cara Cláudio Que o Boni Laboras Tio O nosso Cláudio Que está linda Batuta Sempre está vindo Com aquele aplauso Aposto Para o programa Esperanto A língua da fraternidade Bonantagon Quero ouvir Pois é Está faltando Bonantago Então vou dizer para você Bonantagla Vitio Que o Alas Que a boda Gostei garoto Minha cara Amiquinho Sheila Tila Telefono 33 Access Uniquivar Nula Nula Minha amiga Sheila No telefone 3386 1400 Para você Quero ver Para você Aquele abraço Para todo mundo Que nos escuta Quero mandar Aquele abraço Para a nossa equipe Para o nosso Queridíssimo Fabiano Henrique Que hoje não está por aqui A sua família E a queridíssima Lídia Lídia Que está se preparando Para falar Esperanto A nossa Line Está bem Aquele abraço Para a Julieta Doce Para o Renan Retimane Que vai apresentar O seu programa Daqui a pouco E também Para todos aqueles Que fazem parte Conosco Daqueles que fazem parte Da nossa Raia do Rio de Janeiro Para a minha amiga Luzinete A nossa companheira Que está toda hora Limpando A nossa companheira E quem mais Jurema Jurema Que está de férias Que ela Fala para mim Que ela foi de férias Lá para o nome Nil e Gayson Ou seja Para o nome É isso mesmo Pois é Pois é Pois é E aquele abraço Também Para a Márcia Para quem Tanta gente Aqui na rádio Que trabalha Que não é fácil Você precisa conhecer A Rádio Rio de Janeiro É tanta gente Todo mundo sorriso Todo mundo Mostrando O seu sorriso Sorrisíssimo Para todo mundo Que maravilha Quero mandar aquele abraço Também Para o meu amigo Altair Altair Hoje você não manda Um abraço para mim Estou mandando para você Para o nosso vetorheiro Para os nossos conselheiros Para todo mundo Que nos escuta Mas olha que maravilha Sempre o nosso programa Nós temos Já instituímos Há algum tempo atrás Colaboração de ouvintes E já temos Colaboração de ouvintes Do Facebook Faz algum tempo Que a nossa ouvinte Olha lá Você do Facebook Está vendo a gente Pois é Anota aí para você É você em todo o Brasil Fala do Brasil Esses dias Semana passada Teve gente Falando lá da França Maravilha E também da Espanha Olha É uma maravilha Sem par Então A Lídia Maria A Lídia Maria Disse algum tempo atrás Lá no dia Dia 10 de julho Para você que nos escuta Você do Facebook Pode participar também Manda o seu pensamento Manda a sua máxima Mande algo Dizendo sobre o Esperanto Sobre o Evangelho Sobre o bem Afinal o seu bem Manda para a gente E a gente passa Para o Esperanto É a colaboração do ouvinte Presta atenção Porque tem participado Quantos amigos Inclusive dentre eles O nosso ouvinte Mó Que é o João Constâncio Ele está em todas Ele e toda a família Que bom garoto Aquele que mandou Esse pensamento Foi a Lídia Maria A Lídia Maria Disse assim Disse assim Não podemos ir longe Na amizade Se não estivermos Dispostos A perdoar Os defeitos Dos amigos De modo de zero É tão cruel Com os amigos Fulano Logo você Que é meu amigo Esqueça amigo Nós somos espíritos Imperfeitos Cheio de Imperfeições Situações Morais terríveis Você queria o que? A perfeição não é boa aqui ainda E tem que perdoar Cada vez mais É E mais ainda o amigo Pois é Vou repetir Não podemos A Lídia Maria Presta atenção Você que está acompanhando Aí no Facebook E vocês outros Que querem passivar Está vendo? Está vendo aqui atrás Esse cartaz Bonitaço Esperança Língua da Fraternidade Tudo verde Pois é Nós somos esperança Então é esperança Então Olha o que disse A Lídia Maria Mais uma vez Não podemos Ir longe Na abissade Se não estivermos Dispostos A perdoar Os defeitos Dos amigos Sabe como é que ficou isso Esperança Nota aí Zózio meu jovem Zózio Pereira Que vai ser entrevistado Daqui a pouco Presta atenção garoto Olha só Olha só Essa máxima da Eu gostei Eu gostei muito Que coisa legal Quero mandar aquele abraço Também Para a minha amiga Ana Maria Martins Lá do Clarence Ana Maria Tudo bem? Os amigos do Clarence A minha amiga Aliás Amanhã eu estarei no Clarence Ensinando Esperanto Você que é do Clarence Não quer aprender Esperanto Olha tem curso Tem também Livros em Esperanto Visita a livraria Lá do Clarence Você vai gostar Tá vendo também Os livros em Esperanto E amanhã nós teremos Continuando Esse trabalho Que se faz Há muitos anos Pela minha amiga Andréia Que maravilha Presta atenção Quero mandar aquele abraço Também Para o Melquisedeque É Que mora lá em São Gonçalo Aquele abraço Garoto Quero mandar aquele abraço Também Para quem? Para a Leia A Lígia A Lígia A Léia Todas ouvintes Lá do Doce Morada Doce Morada Que iniciou aqui um Trabalho muito legal Adeus E quero parabenizar Também O programa Anterior Que era da nossa Queridíssima amiga Marilena Que agora Temos aí A nossa queridíssima Cristiane Drux E todo um grupo Muito legal Aliás Marilena Você arranjou A substituta em tanto Toda essa pessoa É muito bom Pois é Pois é Que coisa Maravilhosa Maravilhosa Não é maravilhosa Maravilhosa Mas olha só Você sabia Você sabia disso Anota aí Nos seus guardados Ou no seu caderno Presta atenção Você sabia Que dispõe De 204 títulos De livros Eletrônicos Na rede do computador Inclusive o pequeno Príncipe Sabia disso Pois é Tudo isso Graças ao computador Rede É a rede De biblioteca De Esperanto Anota aí pessoal O endereço Lá da biblioteca Em Esperanto Lá no No computador www.esperanto.nu Anota mais uma vez Anota mais uma vez aí www.esperanto.nu Pois é Você tem até o pequeno príncipe Também em Esperanto Que nós temos aqui Meu jovem técnico Esperanto em pequenas doses Em todas as línguas Existem palavras parecidas Com palavras de outros idiomas Mas que tem significado Diferente Isso também acontece Com o esperanto Em relação ao português São os chamados Falsos amigos É preciso prestar atenção Para evitar mal entendidos Aqui vão dois exemplos Piso Em Esperanto Não é assoalho Chão Piso Quer dizer Ervilha E lento Não significa vagaroso Lento Significa Leitilha É por isso Que o esperanto É mais fácil Comunicando Givanildo Costa Prestar atenção O Flamengo O Flamengo Não tem nada Que coisa séria Aliás Nós estamos tentando Passar Esses Usinos E clube Para o Esperanto Mas olha que interessante O que Ele colocou Nesse instante Muito legal Olha só Ele disse Que assim como Existe as línguas Com palavras Que causam confusões Esperanto Também tem Uma dessas vezes Aconteceu comigo Aconteceu comigo Encontrei com uma amiga E essa amiga Ela aprendeu o Esperanto E uma outra do lado Que não aprendeu o Esperanto E aí eu encontrei com ela Só Eu costumo de modo geral Cumprimentar o Esperanto Oh Carolina Aí a pessoa Givanildo esqueceu Meu nome Como assim Você falou Carolina Meu nome não é Carolina Meu nome é Maria Eu falei Não Carolina significa Querida e Esperanto Então como é Que é querida e Esperanto Carolina Olha aí Que maravilha Quer um tempo Para seguir Meu jovem técnico Responda se você é capaz E como vocês são capazes Demais Demais Até Demais Que maravilha Nesse quadro nosso Responde se você é capaz Nós tivemos Uma pergunta Que foi altamente Fácil Fácil Que até As criancinhas Que estão aprendendo Esperanto Todo mês É claro As crianças Os nossos jovens Jovens e crianças Lá do nosso TEP Já sabem disso Lá em Cordova Eu sabia Que nós estamos Esperando Na evangelização Lá para a criançada Já sabem cantar Inclusive Como essa música Agora Essa música Que vocês conhecem Ferejac Chuvi durmas Chuvi durmas Pastranton Pastranton Sonorilo vibras Sonorilo vibras Dindam Dindam Eles já sabem Cantar essa música Mas é né E a segunda passada A pergunta Foi altamente fácil Como é esperanto As palavras Língua internacional E isso é o correto Foi a letra C Internacional Dentre aqueles Que acertaram O que Foi tanta gente Além do facebook Também Pessoal Abriu o telefone 338-1400 E no sorteio Quem ganhou Foi o Júlio Cláudas Lá de Botafogo Júlio Cláudas Lá de Botafogo E ele foi que ganhou Um livro maravilhoso De título Doutor Esperanto Sobre a vida Sobre a vida Do Zamenhof Foi maravilhoso Maravilhoso esse livro E que você Que quer saber Um pouco mais Do Esperanto Você vai ficar Emocionadíssimo Com o livro E quem ganhou Foi o Júlio Caldas Porque a pergunta Para hoje É a seguinte Presta atenção Presta atenção Aliás Olha a divulgação Eu aproveito tudo O título Da palestra Sobre Evangelho Espiritismo E Esperanto Presta atenção No CRG Que vai acontecer No próximo Dia 18 de agosto Às 10 horas Será O Esperanto E a lei de sociedade O Esperanto E a lei de sociedade Como é esse título Em Esperanto Como é a lei De sociedade O Esperanto E a lei de sociedade Como é que é pessoal Será que é na opção A Esperanto Que é a lei De sociedade Será que é na B Esperanto Que é La Roma Ou será que é na C Esperanto Que é la Virino Hein pessoal Presta atenção Vou ler mais uma vez Como é portanto Esse título Dessa palestra Que vai acontecer No próximo Sábado Sem ser Esse agora Na semana que vem Lá no Zerge No antigo Desculpe No antigo Zerge Agora o Zerge Que tem por título O Esperanto É a lei de sociedade Que vai acontecer 10 horas da manhã Que será em português Hein pessoal Será que é na opção A Presta atenção Esperanto Esperanto Que é a lei De social Será que é na B Esperanto Que é la Roma Ou será que é na C Esperanto Que é la Virino Será que é A Será que é a B Será que é a C Sei não Sei não Sei não Valendo uma camisa Bonitona Bonitona pra você Bonita E que você vai ficar Entusiasmado Aliás Essa camisa Já é por conta Do congresso internacional Que aconteceu agora Em português Em Portugal Que terminou No último domingo Vem pessoal Será que é A Será que é a B Será que é a C Sei não Sei não Sei não Quer que não temos aqui Meu jovem técnico A música A música De hoje Alô amigos Aqui Fabiano Henrique Para apresentar Mais um sucesso Da música esperantista O que é a C Já identificaram a música? Vou ao pensamento, é o coral de Bangu. Esse coral que não me canso de escutar faz um sucesso e tanto pra você, hein? Vou ao pensamento em Esperanto. Você quer continuar escutando? Então sintonize a sua emissora da Fraternidade e seja também fraterno, fazendo parte do Clube da Fraternidade. Vamos continuar ouvindo? E eu quero rir. Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade. Oh, minha rei Boa bênção Voa transa pelo universo infinito Vê que bonita o sol brilha no céu Vê descobre a vida Vem chegando Deus por toda parte A vida é uma arte sem fim Vem da vela estrada Vem da verdade e claridade Amizade de Deus em cada ser Aflorecer O vento sublime Luz que acompanha aqui para a paz O amor de paz Sentir O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Palestra sobre evangelho, espiritismo e esperanto no Sérgio. Jovens esperantistas reunidos na Espanha. Congresso da Sátima, Sérvia. Mais dois títulos para a coleção. Um giro pelo movimento esperantista. Escritura esperantista brasileira premiado no exterior. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. O criador. O criador. Gostaram? Maravilha, hein? Passou conosco. Eu não mereço tanto. Pois é, pois é, pois é. Quem merece é o Esperanto da Língua da Fraternidade para você. Sintoniza na nossa rádio a partir não só desse momento, mas sempre. É 24 horas você escutando mensagens que só ajuda, só liberta, só entusiasma você para ir para a frente e para o alto. Pois é, pois é, pois é. Que maravilha. Quero que você diga urgentemente o título da palestra sobre evangelho, espiritismo e esperanto. O que vai acontecer no próximo dia 18, lá no CR, na Irã-Rosim Vale 182. É, olha só pessoal, o nome da palestra será o Esperanto e a Lei de Sociedade, que fará essa palestra o nosso queridíssimo Moisés do Santos Pereira. Moisés, você já está intimado a trazer todo o pessoal do CR, aí, rapaz. Inclusive, ano em mim, hein? No dia 18, de 10 a meio dia. Você, minha amiga lá de Calvalcante. Você, minha outra amiga de Bangu. Você, de São João de Miriti. Todo mundo, vamos lá participar. A palestra vai ser também em português, ou principalmente em português. Como é, portanto, em Esperanto, esse título, o Esperanto e a Lei de Sociedade. Será que é na opção A? Presta atenção, hein? La lingua, Esperanto que la lingua de Sociedade. E aí, pessoal, presta atenção, hein? Eu fiz uma confusão aqui, desculpa, pessoal. O Esperanto, o Esperanto cai la Sociedade ou Esperanto cai la Sociedade ou Esperanto cai la Sociedade. Será que é na B? Esperanto cai la Roma ou será que é na C? Esperanto cai la Virino. Será que é na cabeça da C? Sei não, sei não, sei não, hein? Que maravilha! Que coisa legal pra você! Valendo, hein? Uma camisa muito legal. Mas, tá, deixa eu fazer um comentário pra vocês. Eu me entusiasmo sempre quando termino o Congresso de Esperanto. Aliás, os congressos, de modo geral, são muito bons. Sejam os da cidade, da região, ali do Estado, do país. Agora, imagina o Internacional. Terminou o Congresso agora de Portugal, que foi muito legal. Quem foi lá, ficou maravilhado, lá em Lisboa, com quase 80 países representados. Olha que coisa interessante. Ou seja, tá aumentando cada dia que passa o número de países que estão representando. E, já conversando com os amigos, as informações que vieram, inclusive, há duas semanas atrás, pegamos um esperantista em parça pública lá em Madrid, falando sobre Esperanto. Em Esperanto, melhor dizendo, um tema lá. E, nesse, ao terminar o Congresso, o que as pessoas dizem é coisa maravilhosa. O entusiasmo, a confraternização. Ali, você não tem nascidos dos Estados Unidos, nem do Brasil. Do Iraque, e nem lá de Israel. Lá das Ilhas Virgem, ou lá da Austrália? Pouco importa. Ali, somos cidadãos do mundo. E aí, mostrou-se o quanto o homem necessita. As pessoas comentando, ela dizendo, olha, conversando com pessoas mais diversas, eu nem lembrava que era brasileira. O outro, nem lembrava que era lá do Gabão. Ou lá de Luanda. Pouco importa. Ruanda, melhor dizendo. Pouco importa. Ali, somos filhos de Deus. Emporos, esperando que não seja religião. Ou seja, alguém lá atrás já tinha dito, mais tarde, seremos uma só família. Um só rebanho para um só pastor. E que os religiosos, levados de tal maneira, que, em vez de se aproximar, estão se dividindo. Que loucura, né? E aí, nós estamos mostrando, esperando, que isso é possível. Como mostra a própria doutrina espírita. Que não tem qualquer patrulhamento religioso. Nós precisamos ter ciência e consciência das leis que regem nossas vidas. Leis cósmicas, leis divinas, leis naturais, leis dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, vale a pena ou não vale? Claro que vale. Quem tem para seguir, meu jovem técnico? O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobrelógia 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa. Amigos ouvintes, aqui é a Natasha Mequena. No dia 9 de setembro estarei com Marcelo Daimon e Tiago Brito no show A Música Espírita está no ar. Em prol da Rádio Rio de Janeiro. 9 de setembro, domingo às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. Rua São Francisco Xavier 609 Maracanã, em frente ao ERG. Para maiores informações, acesse o site rádio rio-riode-janeiro.am.br Ou ligue 3386-1400, 3386-1400. Rádio Rio de Janeiro e a Música. Uma sinfonia por um mundo melhor. Espero por vocês. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequena Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita está no ar. Um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de R$ 30,00. Mais informações no site rádio-riode-janeiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Atenção ouvinte. Você que curte a Natasha Mequena. Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar. Um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido. Os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Rádio Rio de Janeiro Escritor Esperantista Brasileiro Premiado no Exterior No oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista O Esperanto e a Lei de Sociedade. Esse é o tema da palestra a ser realizada no próximo dia 18, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O expositor será Moisés dos Santos Pereira. O evento começa às 10 da manhã. O endereço é Rua dos Invalidos, 182, no centro do Rio. Está acontecendo em Badaiós, na Espanha, o Congresso Internacional da Juventude Esperantista. As atividades começaram no último sábado e vão até o próximo dia 11. Palestras, passeios e atividades artísticas estão no programa. Começou anteontem mais um congresso da Associação Apátria da Mundial, SAT. As atividades acontecem em Grago e Evac, na Sérvia, e vão até o próximo domingo. O tema, o Esperanto e a Comunicação Transnacional na Era da Tecnologia da Informação. E além da discussão de temas socioeconômicos, políticos e culturais, a programação prevê passeios e atividades artísticas. Mais dois títulos para a coleção. Detalhes com Julieta Dulce. O médico brasileiro Paulo Sérgio Viana ficou em segundo lugar na categoria prosa no último concurso de artes da Associação Universal de Esperanto, PUEA. Ele recebeu 182 euros, pouco mais de 780 reais, pelo texto PAPERFOLIO. O prêmio foi concedido ao recém-terminado Congresso Internacional do Idioma em Lisboa. O escritor recebeu ainda menção honrosa na categoria micro-conto com Maguia Penso, Pensamento Mágico. Paulo Sérgio Viana é o esperantista brasileiro mais premiado pela UEA. Ao todo, coleciona 11 premiações e menções honrosas para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O brasileiro Fernando Maia Júnior foi eleito para a diretoria da Associação Universal de Esperanto. Termina na próxima segunda o Congresso Ecomênico de Esperanto, em Poderbredi, na República Tcheca. Entre os dias 18 e 25 deste mês acontece em San Marino o Congresso Italiano de Esperanto. A diretoria da Associação Universal de Esperanto, reunida em Lisboa na última sexta, não deixou claro se o Iar Libro circulará no próximo ano. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. O livro La Malbenho de Tarumokai Nurana, em português, A Maldição de Taruma e Nurana, do escritor brasileiro José Mauro Progiante, foi o vencedor da categoria Livro Infantil do Concurso de Artes da Associação Universal de Esperanto. O anúncio foi feito durante o recém-terminado Congresso Universal do Idioma em Lisboa. A narrativa aborda a aventura de cinco crianças de continentes diferentes, que se encontram no Brasil, num congresso da língua internacional. Sem querer, elas se envolvem numa aventura que começou séculos antes, quando dois tótens foram roubados de uma tribo indígena, dando origem a uma terrível maldição. Trata-se da estreia do autor na literatura infantil juvenil. A obra foi publicada no ano passado pela Associação Paulista de Esperanto. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, quero que você participe, não deixe de participar, já tem gente participando, que maravilha, tem muita gente, hein? Grande parte das pessoas dizendo que a letra é A, e olha, vários não são esperantistas, vocês imaginarem como a língua é fácil, altamente fácil pra você. E tá participando o Pedro Luiz, lá de Vila Valqueira, dizendo que a letra é A. Obrigado, garoto, pela sua participação. João Constâncio, lá de Anchieta, dizendo que a letra é A também. A Marisa de Anchieta, dizendo que a letra é A. Clarice, dizendo que a letra é A também, de Anchieta. Isadora, lá de Marges Vagem Grande, é, dizendo que a letra é A também. A Odalé de Arvaldo Cruz, dizendo que a letra é A. O Fernando de Madureira, dizendo, de Manildo, eu estou com a letra A. E tá dizendo que uma máxima dele, ó. Não existe uma permanência em definitivo na espiritualidade, sem que tenhamos passado antes pelos tropeços das existências encarnatórias. Gostei, garoto. Esse Fernando é um poeta e tanto, hein? Você gostou? Garoto, eu vou passar, tô passando pro Esperanto até o final do programa. Vou ler pra você. Ei, Esperanto! Ou seja, o Fernando de Madureira participando também naquela participação do ouvinte. Mas diz pra gente, urgentemente, quero que você diga, olha que maravilha. Quero que você diga. O título da palestra sobre, vamos dizer, o espiritismo em Esperanto, que vai acontecer no próximo 18, né? Lá no CR, na Rúdia de Várzea, 182, às 10 horas, é O Esperanto e a Lei de Sociedade. Como é que fica isso em Esperanto? Será que é na opção A? Esperanto, cai lá, leio de sotinho? Será que é na B? Esperanto, cai lá, romo? Ou será que é na C? Esperanto, cai lá, virino? Será que é A, será que é a B, será que é C? Sei não, sei não, isso não. Uma camisa do Congresso de Portugal pra você. Quero ter pra seguir, meu jovem técnico. É muito difícil trazê-lo. Conseguimos trazer. Olha só. O homem é altamente ocupado. Mas nós fomos lá e demos aquela de Esperantista. Não, tá bem, Giovanni? Dessa vez eu participo. Grande garoto. Sabe quem é que nós vamos entrevistar? Você. Muito conhece ele. Conhecido no Brasil, fora do Brasil. No Movimento Espírita, então. Mais ainda. Vamos falar com o nosso queridíssimo Zózimo Pereira Costa. Ele que é ativo no Movimento Espírita Esperantista, de modo geral. Bom dia, senhora. Você vai falar com o nosso queridíssimo? Bom dia. A família é o nosso queridíssimo? Essa é uma palavra em Esperanto ou em Portugal? Ah, meu filho, escreveu a palavra. Bela pronúncia, Johnny, cara. Você me falou de Portugal. Eu só insisti com você, instiguei você para o pessoal escutar. Você, que tem uma pronúncia belíssima em Esperanto também. Grande garoto. Tudo bem, garoto? Tudo bem, boa tarde. Que prazer falar com você, rapaz. Cada vez que eu me encontro com você, eu falo, nossa, como é que o meu amigo Zózimo, ele se multiplica. Ele está aqui, está ali, está lá, está com o jovem, está com a criança, está com o adulto, está com a família. Aliás, falei agora há pouco com a sua esposa, a nossa amiga, e a área que é esperantista também. Meu jovem, você que está sempre, ou se não sempre frequentemente, à frente da organização também, da Comerje, né? Agora, no último sábado, nós estivemos juntos. Como é que você vê todo esse trabalho que você faz com o jovem, e que, algumas vezes, você sente dificuldade para bem compreender esse contato do Espírito nessa fase, e que alguns sentem dificuldades para bem dimensionar o esperanto. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso com alguns companheiros. Você acha que ainda o esperanto não está bem compreendido, ele só é compreendido nessa comunicação internacional, porque a gente observa que ele tem um cu espiritual muito forte. O que é que você acha, de modo geral, a dificuldade que as pessoas têm é absorver o esperanto, também o jovem? É claro que não são todos jovens, mas alguns companheiros têm dificuldade. Bom, então, Giovanildo, ao longo dessa minha vida, né, em que a gente tem procurado, de alguma forma, colaborar com a divulgação do ideal esperantista, que é também o ideal de um mundo melhor, um mundo de mais união, mais fraternidade, né? Então, esse ideal se alinha totalmente à proposta física, à proposta de transformação do homem para um mundo melhor, sendo esperanto, então, uma grande ferramenta, um grande campo de oportunidade de ligar-nos a outros irmãos, irmãos de outras terras, que os irmãos estariam também vinculados a esse mesmo sentimento de unidade da humanidade, como gostava Zamenhoff, né? Porque todos somos irmãos da humanidade, somos todos filhos de Deus, né? Jesus, o cristianismo, o sentimento religioso, de maneira geral, sempre nos colocam isso esperando bem reforçar com essa sua ideia interna, interna e Deus, perdão, a sua ideia interna, que é a de união entre os povos. Agora, o que a gente vê é que nós, enquanto povo, um povo brasileiro, que não sente a restrição da comunicação, restrição de contato, né? Através da língua, como em outros povos, em outros países, talvez fique difícil para as pessoas, para o nosso povo, se sensibilizarem mais para a importância de um instrumento de comunicação entre os povos, né? E talvez seja um pouco essa a falta de percepção. Quando você viaja, ou você mesmo viaja através da internet também, e procura se informar, procura conhecer, você vai ver muitas nações que têm dificuldades dentro do próprio país para fazer um processo de comunicação entre as culturas, entre os cantões, entre as regiões, né? E nós aqui andamos, praticamente, a América Latina toda, o brasileiro, não tem uma barreira linguística efetiva. Então, por isso, talvez seja um pouco essa dificuldade de sensibilizar as pessoas para a importância de aprender uma língua que serviria para a comunicação internacional, né? Principalmente com companheiros de outros povos, para facilitar a divulgação do conhecimento espírita e para facilitar o desenvolvimento de laços de fraternidade entre as pessoas. Eu acho que isso é que traz um pouco de dificuldade para que a gente consiga sensibilizar. Talvez a visão seja muito mais física, não esse aspecto, esse cunho espiritual que tem o Esperanto tão profundamente que é representado na eterna ideia. E aí, essa dificuldade de pessoas que sejam jovens, a criança eu não digo, porque a criança está, o espírito está naquele período de absorver uma nova experiência, né? Mas observamos isso. Talvez, quem sabe, seja o patrulhamento de países em que estabelece essa ou aquela língua nacional como língua internacional. E aí, há uma ligação muito direta com o emprego, com o trabalho, com o contato na sua faculdade, aqui, ali, acolá. E aí, quem sabe, o pessoal sente essa dificuldade. Não é isso? Eu penso que o jovem espírito, nós devíamos conseguir trabalhar mais esse aspecto de contribuição do Esperanto para o objetivo maior, o objetivo espiritual de transformação do mundo. talvez ele conseguisse ser mais sensibilizado e levado para um ideal, né? Porque, em termos práticos, objetivos, né? Para o jovem de hoje que está acessando informações na internet, o que vê no inglês a ferramenta para fazer esse acesso às informações de maneira geral, né? ele é estimulado a aprender outras línguas que vão dar a ele esse retorno mais imediato. O Esperanto, hoje, ele não tem uma proposta de um retorno imediato, de retorno financeiro, retorno de formação, empregabilidade, efetivamente, porque é difícil a gente ir por esse caminho. Mas um jovem espírita que deveria trabalhar no ideal, né? Também, no entendimento que nós reencarnamos não é só para conquistas intelectuais ou materiais. Nós reencarnamos para fazer também a parte que nos cabe na obra da criação, no ajudar no processo de melhoria dos povos, de transformação, de crescimento do mundo para um mundo melhor. E se ele reconhecer esse Esperanto foi compilado, foi composto no plano espiritual, foi trazido para a humanidade como uma grande ferramenta de apoio a essa transformação do mundo, o jovem espírita no desejo de colaborar com isso poderia ser cada vez mais estimulado a ele também aprender e fazer parte desse grande grupo que no mundo todo se comunica através dessa língua e divulga os ideais de fraternidade, compreensão, união entre todos os povos. É o que no fundo a docena espírita também entrega para todos nós. Nós temos algumas... esses talvez sejam em caminho. E o Esperanto diferente das línguas nativas, das línguas naturais, ele tem uma facilidade de aprendizado enorme que dá um retorno em termos dos jovens, daquilo que se dedica, uma sensação muito boa de conquista quando você consegue através do Esperanto realmente perceber que está se comunicando, que está falando, que está lendo, que está sendo capaz de se integrar. Coisa que às vezes passam anos para estudar um inglês ou um francês ou outra língua espanhol e a pessoa não consegue ter a mesma de voltura quando se coloca diante mesmo da necessidade de falar aquela língua que para ela é uma língua estrangeira. O Esperanto não deveria ser visto como uma língua estrangeira para nós, porque ele é um patrimônio da humanidade, ele é um patrimônio de todos os povos. Então o Esperanto é uma língua nossa também. a gente aprendê-la com as facilidades que ele representa e isso gerar essa motivação para cada vez ampliar mais o seu uso. Tem algumas mensagens aqui no livro A Língua que Veio do Céu, tem mensagens desde o nosso queridíssimo Francisco Canto Xavier, que foi o veículo, o médico que recebeu, até outros companheiros, dentre eles o nosso Divaldo Pereira Franco, a Maria Cecília Paiva, e tem uma mensagem aqui, uma das mensagens recebidas para Maria Cecília Paiva, muito interessante, que tem por título A Luz do Esperanto, e o Espírito que se corresponde a isso, mas é algo misbraga. E ele faz uma... Isso ele disse também através de Divaldo e outros médiuns, ele diz o seguinte, que o planeta não permanecerá como um vale de dores, com criaturas curvadas sob a ambição destruidora, mas viverá na glória do Evangelho sentido, praticado e amado, sob as luzes da união fraterna em todos os quadrinhos da Terra, banhada, outro sim, pela luminosidade do Esperanto. Eu acho bonito. Isso, essa mensagem foi receita lá para os anos 70 e mais tarde, agora, mais recentemente com o nosso criador Divaldo Pereira Franco, tem uma mensagem que ele coloca requisitos para a sociedade feliz. Onde ele exalta, onde o irmão é o mesmo Espírito, se manifesta falando da homeopatia, falando do Evangelho, falando do Espírito, falando do Esperanto, dizendo que a sociedade futura está em sua base veículos como esse do aperfeiçoamento do Espírito. Você também acredita que naturalmente se vai concordar, né? O bom senso diz isso. Você, portanto, acredita que a sociedade que está chegando, ela naturalmente vai se alinhar com isso que está dizendo o Ismael Gomes de Braga, que antes o Emmanuel já tinha dito naquela mensagem dos anos 40, através do nosso querido Francisco Cano Xavier? Francisco. Olha, eu acredito assim, Givanildo, veja só, nós tivemos um pouquinho de observação para os caminhos que a humanidade vem assumindo com posturas cada vez mais progressistas em relação às coisas boas, do que diz respeito, por exemplo, à conscientização da questão da natureza, da preservação, do cuidado, do retorno do homem às coisas simples, a preocupação com o consumo consciente, a preocupação que surge em diversos grupos, em diversas personalidades, em pessoas espalhadas pelo mundo lá fora, que estão muitos reencarnando para fazerem esse processo de transformação e chamando os homens para a questão da relação da empatia, da questão do amor presente na relação entre os seres, os caminhos, independente das questões religiosas, das correntes, das religiões formais, sociais, você começa a perceber, nós que temos trabalhado procurando militar nessas reflexões em torno da educação dos jovens escritas para um mundo melhor, o processo de evangelização, acabamos nos interessando e buscando na internet, através de depoimentos, através de entrevistas, muitos movimentos estão acontecendo simultaneamente pelo mundo, puxando boas transformações, boas ações, pessoas que estão reencarnando aí os mais variados quadrantes e que se engajam, se assimizam em temas que caracterizam um futuro de maior equilíbrio, maior harmonia entre as pessoas, independente de fronteiras, de povos e tudo. Então, eu acredito que nesse marchar natural que está acontecendo em prol de uma sociedade, de uma humanidade melhor, naturalmente haverá um momento em que ela vai se voltar para os esperanços como essa grande ferramenta de união, de integração, de comunicação, de conquista da fraternidade entre os pobres. E quando isso despertar, assim como está despertando essas pessoas ligadas a uma alimentação mais saudável, a um cuidado com a natureza, a um retorno às coisas simples, tudo isso, na hora que despertarem pelo grande instrumento de unificação e de união que é o Esperanto, a gente vai ver ele avançar e cumprir esse papel que a espiritualidade está aí profetizando, dizendo que são coisas importantes que a humanidade tem a mão e que vão ser importantes ferramentas de transformação do mundo mais adiante. Meu jovem, que prazer falar com você. É pena que o tempo chegou. Obrigado pelos jovens. Espírito não envelhece, não é não, rapaz? O que envelhece é o corpo físico. Meu jovem, que prazer falar com você. Outras vezes você vai estar presente e eu estou tentando convencer a sua esposa, a sua caraventade, a Yara, para que ela venha ser entrevistada no programa também. Meu jovem, que prazer. parabéns pelo trabalho que você faz aí no MEA, onde é um dos conselhos que muito divulga o Esperanto, que é o 15º seu e até outra oportunidade. Ok, obrigado mais uma vez, Danilo. Um grande abraço a todos vocês aí, tá bom? De entrevista o Farto Bônei. De entrevista o Farto Bônei. Como diz? E que prazer escutar o nosso Zózimo falando. Esse garoto vai longe, hein? Pois é, pois é, pois é. E nós estamos quase terminando, mas está aproximando também a Lucila, a Lenice de Campo Grande. Estou dizendo que todo mundo dizendo que que é a letra A. E eu disse que o Fernando mandou um pensamento belíssimo que eu já passei pro Esperanto. Não existe uma permanência definitiva na espiritualidade sem que tenhamos passado antes pelos tropeços das existências reencarnatórias. Hein, Esperanto? Nem existe definitiva em Starígon em La Espírita Mondo serine Ravas Patzintetson Anto Lamalfazilajoi de La Rencanidia exista. Se gostaram, eu gostei muito, que maravilha, que coisa legal. se não deixe de participar no próximo sábado desse trabalho que com o nosso queridíssimo Moisés, você da internet que está vendo no Facebook, se você disse que a resposta correta é a letra A, naturalmente é claro. só podia também agradecer sua participação. Pois é, eu vou mexer para lá, vou mexer para cá e sair para brincar. Para quem, pessoal? É uma maravilha, aqui o nosso programa, ele é maravilhoso. Saiu para o Fernando de Maduro, ele é grande Fernando. Pois é, estamos indo embora? Vou no carro do meu amigo Cláudio. Como é que a gente faz? Dizem, Vídeo da Códice. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.